Na primeira mecha, vocês vão fazer uma mecha na diagonal Na diagonal, dessa forma aqui E toda construção de corte, você precisa definir com a tua cliente Você precisa definir comprimento de franja, comprimento do cabelo no total O que ela deseja, você vai ter que fazer algumas perguntas para ela Para poder definir o corte final, qual é o efeito que ela quer para esse cabelo E aí, esse cabelo, como é um cabelo longo E a gente vai trabalhar esse corte em camadas O que normalmente tem que ser feito? Na verdade tem que ser feito para a gente descobrir o comprimento da mecha guia Mostra aqui, Alessandro Você vai fazer na diagonal, dessa forma a primeira mecha Vai pegar uma mechinha na ponta Da onde começa a diagonal, Alessandro? Bem no meio da cabeça, na parte mais alta da cabeça É onde começa a mecha Então eu vou pegar essa mecha e vou trazer aqui no rosto da cliente Daí eu vou perguntar para ela Vamos fazer em cima do nariz No queixo Lá no pescoço Aonde que a cliente quer essa mecha? Aonde que ela quer essa textura? Textura Legenda Adriana Zanotto